Na delegacia, vizinhos da mãe da criança estavam indignados com a frieza dela e do padrasto. Isso desde o dia que o menino morreu. Ela estava fria, ela fria, parecendo assim que estava, não aconteceu nada com o filho dela, sorrindo, alegro. Ela passava a mão na cabeça dele dizendo, amor, não vai dar nada. Quem viu a criança no pronto-socorro na hora, percebeu que as marcas no corpo do menino eram de espancamento, apesar do casal afirmar o contrário. Minha mãe viu, ele estava todo machucado, com a cabeça inchada, quebrada, com o corpo todo roxo. Dali, nós já tínhamos certeza absoluta que ele tinha feito alguma coisa. Bruna Lucinda Batista Ferreira, de 28 anos, vendedora de produtos de beleza, e Gedeon Santos Alves, do Santos, de 24, armador, foram presos na última terça-feira. Isso depois que o laudo do IML confirmou que as agressões que causaram a morte de Bruno Diogo Dias Ferreira, de apenas dois anos, não foram mesmo por um acidente, como informou o casal. A frieza dos dois era tanta que eles chegaram a procurar a Record TV Goiás para pedir ajuda, como se fossem vítimas. Vou ter que refazer minha vida de novo, porque minha reputação está uma monstruidade. Espancar ele, jamais, estrupar isso aí. Eu acho que, pelas pessoas que já conviveu comigo, sabe, minha família, meus amigos, sabem muito bem que nunca eu seria capaz de fazer isso. Para a polícia, mesmo sabendo que o companheiro estuprou e matou o filho, a mulher tentou esconder o crime. De acordo com vizinhos, Bruna era uma mulher boa, mas se transformou ao conhecer Gedeon. Eles moravam juntos há quatro meses. Desde então, ela teria passado até a usar drogas. Foi por isso também que alguns vizinhos da mãe do bebê fizeram questão de acompanhar a apresentação deles, mas saíram de lá sem a resposta. Ela era uma pessoa boa, gostava muito dela, não entendo, não sei. Ela se deixou levar por esse homem, ela ficou louca, louca, louca por ele. Está todo mundo chocado, a população, como a gente chamou jornal, chamamos tudo, para a justiça tomar providência, porque a gente quer providência, não é para deixar eles na rua.